A CDL de Caratinga lançou hoje a sua campanha de Natal premiada, são TVs, um carro zero quilômetro, tudo isso para prestigiar os consumidores e também contribuir para o aumento das vendas na nossa cidade. Veja os detalhes. Lançada oficialmente na manhã desta terça-feira, a campanha Natal premiado da Câmara de Dirigentes Logistas de Caratinga, a CDL, está repleta de prêmios aos consumidores que prestigiarem o comércio local. A CDL vem preparando o ano todo, neste 2014, várias promoções e agora a CDL vai fechar o ano com uma premiação que vai encantar todos os nossos clientes. Nós vamos ter um carro, Ford Ka, o último lançamento para fevereiro nessa campanha e temos nove TVs 32 polegadas para ser sorteada. A partir do dia 1º de dezembro, cada segunda-feira vai ter o sorteio de uma TV. O objetivo da CDL é alavancar as vendas e oferecer mais atrativos aos consumidores. Todas as empresas associadas distribuirão cupons para participação. Então a CDL está trabalhando para garantir os nossos clientes, os nossos amigos que tenham promoções e que tenham prêmios valiosos para você não deixar de comprar aqui no nosso comércio e comprar fora. Somente indo nas lojas credenciadas da CDL, praticamente todas estão participando e pedir o seu cupom. Então chega, compra e pode pedir o seu cupom que vai ser entregue o cupom para ser sorteado aí todos esses brindes. Com a premiação, os clientes dão a preferência aqui para o nosso comércio. Então com isso, eu acredito que todos os comerciantes estão tendo um reajuste aí, uma venda mais aquecida. A sorte está lançada. Um dado interessante prospectado em pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pelo portal de educação financeira Meu Bolso Feliz, revelou que neste ano os consumidores brasileiros devem se auto-presentear. Ainda de acordo com o estudo, cada consumidor deve se presentear em média com dois presentes. Já o número de presentes comprados para outras pessoas, familiares e amigos deve ser o dobro, uma média de 4,3 por pessoa. Os produtos mais procurados por quem pretende comprar presentes para si mesmo são roupas com 65%, calçados 58%, perfumes e cosméticos 32%. Certo é que o Natal é a data mais esperada pelos comerciantes que acreditam em boas vendas neste ano de 2014. Nós preparamos essa premiação com a garantia desse aumento dessas vendas. Nós temos certeza que vai ter aumento, então assim, é um pedido que eu faço a toda a sociedade, a todos os nossos clientes. Não deixe de comprar aqui no nosso comércio. Nós temos grandes prêmios, tem aí este carro no valor de 36 mil reais para ser sorteado, várias TVs. Então, vai ter aumento porque tenho certeza que os nossos clientes não vão deixar de comprar na nossa cidade, onde meus familiares trabalham, onde é aqui que a gente tira o nosso sustento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.